Alô torcedor brasileiro, alô meus amigos, estamos de volta, aquele abraço muito boa noite. Chegamos para mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos nesse domingão com as emoções de Náutico e Remo. E lá vamos nós, bola rolando nos aflitos para Náutico. O Richard Franco, paraguaio que já jogou no Timbu, recebe a jogada mais à frente, deslocamento do Richard Franco. Ele comete a falta de ataque, arbitragem do Thiago Ramos de Oliveira, confirma, posse de bola. Ritmo bom, às vezes a bola não chega aonde tem que chegar, porque a marcação está em cima. Então os times tem que tomar cuidado principalmente quando começam a construir, que foi sem tecido. Olha a chegada no Náutico, vem de fora da área, tentou passe, cobertura, apareceu o corte do Diego Guerra. Recuperação de posse de bola do Berguinho, avança na esquerda, trabalhando com Renan Siqueira. Chegada no Berguinho, recebeu na esquerda, puxou para a perna direita, ia fazer um chute. É uma rodada onde os mandantes também não estão bem, só o Confiança nessa rodada venceu. Já repassa os resultados dos jogos de sábado e hoje, falta. Falta para o Timbu, grande a área, tentativa do Gabriel Santiago no alto. O Jamangabeira brigou por ela, Vitor Ferraz bateu no bate-rebate. O corte por último foi do Rodriguinho do Remo. Pressão do Timbu, pressão. A bola pelo meio com o Souza, o Jamangabeira fez ali o corte, conseguiu evitar o desarme. O jogador do Remo ficou sentindo, o Náutico segue com a posse de bola. Renan Siqueira. A clamação agora do Remo é porque tem um jogador caído no grau. Pelo meio, recebeu, encarou o Berguinho, está na cara do Gona Grande, era cruzou. A bola tocada para a linha de fundo. Diego Guerra bem posicionado, linha de fundo. Tentou fechado, Vinícius dá um soco na bola. Tentou pegar de longe, no bate-rebate de Série C, veio do Agne Marabá. Tentou acelerar o Gabriel Santiago. Falta! Falta pelo meio. E o falta é sempre o Souza. Na bola parada, pé direito, bateu com o desvio. Linha de fundo, escanteio para o Náutico. Aliás, na Série C, essa temporada de Série C, né, Rolim? Para cima do Mangabeira. Quase perdeu. Falta! Falta para cima do Jean. A chegada do Ícaro. E a posse de bola para o Náutico. Estava falando do Ronald, né? E as mudanças do Catalá. Com este ponto, o Náutico fica na quinta posição com este empate. 23 pontos, está um ponto à frente no Volta Redonda. O Remo, com este empate, sai da zona do rebaixamento. Ele passa o América de Natal e passa. Então, esse número pode servir de parâmetro. Olha o Rodriguinho, olha o Remo. Vem de fora, tenta. Aberto pela esquerda. Cortou para dentro, tem espaço para cruzar. Cruzou, na boca, no gol. Pela esquerda, avançou, botou no fundo, cruzou. A bola batendo, a defesa tentou. Não joga desde maio, né? Trocado lá do lado direito. 30 minutos, cruzamento, foi rasteiro. Foi por baixo. Jogada ensaiada ali na primeira trave. Mas a bola é recuperada, ainda com o Remo no campo de ataque. Parou o jogo. Parou o jogo, o árbitro Thiago Ramos de Oliveira. Foi demais. O bate e rebate, a bola vai sobrando outra vez com o Povidiero. Gabriel Santiago teve falta. Teve falta. O Anderson, o show, chegou um pouco mais forte. Ele é bom nesse negócio, hein? Lá vai ele, pé direito, bateu para o gol. Não faz. A operação do Remo. Lá vem Richard Franco na grande área para Fabinho. Lá na grande área. Evandro, na cobrança, no escanteio. Toque de cabeça. Atenção. Ih, rapaz. Jama Gabeira. Errou ali no controle. Manos, o substituto do Jael nesse comando de ataque no time. Falta para cima do Ronald. O Remo no banco tem o Canu, o Renanzinho, que veio do Cascavel, o Vitor Lec, o Teus Carvalho, o Léo e o Bruno Lopes. As opções do Ricardo Catala do Remo e do Fernando Macchioli, o técnico do Náutico. Dá para dizer que é justo até aqui. De classificação atualizada com os resultados. Opa! Opa! Chegada forte agora do Denilson. Amarelo para o zagueiro do Náutico, o número 14, Denilson. Manos, lá vai ele, pé direito, cruzamento, segura a trave, muito aberto. Dificuldade, erros dos dois lados, dificuldade dos dois times. Nesse momento agora a falta do Richard Franco. E a posse de bola para o time do Náutico. 45 minutos, já estamos com o acréscimo do Thiago. Com liberdade pelo meio, abre o jogo na esquerda com o Berguinho, tentou o cruzamento na grande área. Com o Berguinho, encara a marcação, levou para o fundo. Bom drible, cruzamento na grande área. Boa bola, Rodriguinho de fora, bateu para o gol, Wagner. Primeira defesa. Pois na marcação, tem o Anderson Uchoa, tem o Ronald. Vamos ver como se vira lá do lado esquerdo, o Renan Siqueira. Escanteio. A galera curtiu ali a tentativa solitária do Renan Siqueira contra dois marcadores. Segundo tempo, Souza na cobrança, bola fechada. Vinícius dá um tapa na bola. Rápido, acelera o jogo do lado direito, tenta o toque, o toque na... Boa bola do Souza na esquerda. O passe é bom. Grande área fez o drible, levanta a cabeça, tenta a tabela. Souza bate na direção do gol, bola bateu na cara. A marcação devolveu para o Videiro já no bico da grande área. Tenta o cruzamento com o desvio. Jogador. Escanteio, levantamento, o Náutico chega, o toque de cabeça. Dribble tenta o passe, boa bola. Richard Franco na linha de fuga. Essa bola saiu, saiu muito. Vacilo do Paraguai, o passe também não foi dos melhores. Poste de bola para o Náutico. Então repetindo os jogos. 0 a 0. Jaman Gabeira, de fora bateu o Vinícius! Estava faltando isso no jogo. Alguém experimentar. De fora. Jaman Gabeira. Duvideiro Souza, com o peito. Berguinho cruzou. Passa da bola, Jean! Não alcança, a bola vai para a linha de fundo. Que passe do Souza. Wesley Júnior que corta de primeira. A insistência do Richard Franco. Paraguai que é forte. Que briga por todas as bolas. Que é raçudo. Ricardo Catala sente a pressão. Ele tem que começar a perder jogo. Olha o Fabinho na área. Cruzou para Rodriguinho! Vai para a meia, vem para Souza de frente para o gol. Inverteu para Videiro. Cruzou para trás. Souza driblou. Outro drible. Tenta um chute. Vinícius sensacional! A bola vai entrando. Gol! Gol! Mas não valeu! Que loucura isso, gente do céu! Duas chances de gol. Escanteio. Souza na cobrança. Levantou na grande área. Vamos ver quem é o outro. Dois jogadores na sequência. Vai mexer o Ricardo Catala. Marcelo, Marcelo. Chegada forte agora do Camisa. 40. Domínio de bola do Videiro pelo fundo na direita. Cruzamento. A bola à meia altura. O desvio do Jean. Último toque foi do centroavante do Náutico. É tiro de meta para o Remo. Para correr. Videiro na esquerda. Vem o Timbu. Tentou cruzar. O corte foi do Ícaro. A insistência do Renan Siqueira. Falta para o Timbu. Quando preparava para o tiro. Lá vai ele. Autorizado. Cruzamento. Primeira trave. O corte do Paulinho. Alano, todo mundo está conseguindo chegar dentro da área adversária. Falta. Falta para cima do Jean. 25 minutos do segundo tempo. Já bota a mão no bolso. Vai amarelar para o Diego. Lá vai ele. Pé direito. Cruzamento na grande área. Melhor para a defesa do... Olha o Jean Silva. Cruzou para Canu. Atenção. Sai vanteio. Levantou na grande área. A bola vai sobrando. O Renanzinho. Driblou. Uma atropelada. Ele perdeu o rumo. O Diego Guerra olhou... Sinalizando aí. Olhou para a bola. O bola atropelando o Videiro. É equilibrado. É traiçoeira. Com times de camisa. E o Paulinho Curuá também, hein? Entrou cheio de gás. O Paulinho Curuá. Faltar. O Paulinho Curuá. O Paulinho Curuá. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon